A Federação Atletismo Timor-Leste considera o evento Dili Maratona que é um try-out para a atleta Seleção Sera. O presidente da Federação Atletismo Timor-Leste tem uma questão de que a jornalista Sera participa no evento Dili Maratona e que organiza o presidente da República finalizar. A liderança de atleta do evento Dili Maratona é um try-out para a Federação Atletismo Timor-Leste que a preparação do atleta Sera participa no evento Internacional ASEAN Games Timor-Leste. Além de adiarmos atleta Sera Nerecord Molo gala a deslocação para Hanjong-China. A parte da Federação Atletismo é a preparação, também tem um suporte do orçamento para a IHAN para 49 dias e a condição do atleta para o programa de Vemaguita. Minas questões são orçamentos não dependem do orçamento. Então, eu vou dizer que o atleta Sera HAN total de 8 mil vai em uma 9 em uma 9 nem. Atleta Nerecord, oficial, Nerecord. E daí, uma cota, uma vez mais rir. E depois, agora, será a preparação. É a hora de 26 de setembro. Entretanto, a Federação Atletismo Timor-Leste da ONU preparou na atleta Seleção Nacional, Hamutuk Nerecord e o município Armeira. No Twitter horário deslocação atletas na Inhatne se desloca para a nação China e a lorão Rua Nulo Resignen Fulane. Não se acompanha os oficiais na Inrua. David Gonçalves, DEMEN.